E aí E aí E aí E aí Tamo junto gambada Canal clandestino channel Diretamente da terra da rainha Vou ver em sideline Ai 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 Bom Vamos contar a historinha pra vocês aqui Como tudo Tudo teve início né Como tudo teve Como tudo começou Lá vinha eu dirigindo né Tranquilo aqui na minha posição Cantando as minhas modas Porque nós é Goiano Raiz E tudo mais A gente gosta daquela Daquela moda chonada Daquela moda Aquele modão bonito Tô sadinho né Tá vinha eu lá Tipo De boa aqui na minha Tô procurando um número aqui Pra ligar De boa na minha né E tô lá O som da Scania O som da Scania bateu No meu peito Doeu Meu irmão Assim Eu me fiz viajador Sem nenhum compressor Aprendi a lição Quebram coisas Quebram coisas No vov' Num vov' E o veb Vem junto Fazer da sorte Mudará Quando de repente Glug 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 que tava passando por cima de algum peru, né? Parou? Só que antes do glu, 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 glu Mas eu dei uma chamada aqui no freio motor, minha amiga e joguei pra acostamento e o caminhão parou, velho Chupa a Scania Freio motor funciona até quando o caminhão tá morrendo na rodovia Pensa no bagulho violento Olha aí onde nós estamos Parado no acostamento E olha só que legal Nem sinal de vida, velho Nada, nada Olha só onde a gente tá parado aí No acostamento Fudido, cagado Bom, deixa eu voltar a procurar os números aqui Meu irmão Eu tô vendo que tá armando chuva ali, ó Tá armando uma chuvazinha E com a sorte que eu tô Se der uma chuva de buceta lá fora Cai uma piroca na minha cabeça, né? Tenho certeza disso Porque Fala sério, né? Nada Nada, 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 nada Mas nada de nada pra fazer E eu tô carregado de tijolo Ah, meus bagre mesmo Mandar uma mensagem Isso aqui Ai, ai, ai Só acontece com um clandestino Nada, o caminhão tá morto Apagou tudo, velho Gira na chave aqui, ó Olha lá Cortou a bateria Isolou a bateria Sei lá que diabo que foi O que aconteceu aí, ó E eu chamei ele aqui na Aí eu falei assim Agora você para, filha da puta E ele parou mesmo Ah, você não para Aí, ó Tá armando chuva ali, né? Deixa eu descer lá Falar Ai, meu Deus do céu A carga aí E esse aqui é chato Pra caralho, viu? Eu penso em uma carguinha chata Na amarrada direita Tá vendo aqui, ó Tijolo tá tudo solto, ó Aqui, ó Isso que é um perigo, né? Não Aí é É pra acabar mesmo O que a gente faz nessa situação? Nada Eu não sou mecânico O que eu posso fazer? Se a gente não é mecânico Não foi porra nenhuma, né? A gente só senta e olha Tem que ver lá se Se eles mandam alguém Deixa eu dar uma de espertão aqui, ó Tipo, vamos olhar Pra ver se a gente entende, né? E a gente não entende nada Porque o barulho começou aqui atrás, aqui, né? Mas como eu não entendo porra nenhuma Não adianta nem eu ficar olhando Porque não vai resolver nada As baterias As baterias tá aqui, né? Não, nem o pisca-alerta funciona aí, ó Parou tudo As baterias tá aqui de baixo Aqui, né, mas Nesses casos aí Nesses casos, o que a gente faz? A gente deixa o foda-se É... Mandei a mensagem lá pro mecânico Vamos ver se ele vem pegar nós aqui Pra ver Pra tirar aqui, né? Porque daqui a pouquinho a polícia já chega E quando vocês já virem várias vezes, né? Deixa eu voltar E o boné foi Perdi o boné Olha lá o boné lá Ah, vem perdendo o boné Meu boné preferido Olha lá o meu boné, caralho Perdi até o boné, porra Olha lá onde o boné foi parar Noooo Meu boné da sorte Foi lá pra acostamento Agora já era Agora vai chover piroca mesmo Bom Já tem outro, né? Aí, ó Agora nós é vida louca Como eu falei, eu mandei uma mensagem pra ele Porque ele não atendeu Eu tava tentando ligar aqui, mas não atendeu Então E nada Pisca-alerta não tá funcionando Posso fazer porra nenhuma Porque eu não sei mexer com nada Vamos esperar ver se eles Se eles vêm aí Pra Pra fazer alguma coisa Compartilhando momentos com vocês De alegria Porque são momentos de alegria Eu vou ver em Sideline Morreu na estrada Não funciona porra nenhuma Acabei perdendo a porra do meu boné Na rodovia Meu boné da sorte Curtiu? Deixa o seu like Compartilhe com os amigos de vocês Lembrando sempre que o freio motor É o stopzera Do stop Beijo na bunda Até a próxima E fumo Se eu sair daqui, né? Se eu conseguir sair daqui Hoje Tchau Tchau Tchau